Eu preciso te dizer que nessa noite não dormi nada bem, na verdade não dormi nada. Pensando em você, pensando na nossa história e como eu poderia ter revertido essa situação toda. E cheguei à conclusão que eu poderia ter feito de tudo, mas nada teria adiantado. Porque você já estava decidida em ir embora. E isso dói, porque quando eu te disse aquela ajuda de amor eu não estava mentindo. Eu estava sendo real a todo momento. Só me restou a solidão e as memórias que colocou em meu coração. É difícil fingir que nada aconteceu ao te viver. É difícil não querer estar com você. Mas isso tudo vai passar. Eu acho. Como um dia de domingo.